Música Ministro de Finanças Rui Gomes Ateten, já lorou quinta semana, governo se assina acordo com a Igreja Católica, lheu-se eminência Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B., com a base de subvenção da Igreja Católica, onde financia a atividade igreja e o território nacional. Rui Gomes Ateten, já foi no encontro do primeiro-ministro, Tauro Matandruac, e a Palácio Governo, segunda semana. Cada time no governo aloca subvenção pública o montante do dólar americano tokon sanuluresin 5, lheu-se orçamentu zeralestado, bai Igreja Católica Timor Leste, Selena Lopez Agustino da Costa, GMN.